o pessoal como evitar estragar o filtro de ar do 5078 pelo menos aqui é no meu caso deve ser quase todos os jandir mais ou menos desse modelo certo ó sujeira essas coisas tá vai ser raro dele ele apresentar seus problemas o que que é o problema problema toda vez a gente tá abrindo e tirando ele certo segundo a recomendação que o rapaz passou é cinco tiradas dessa estraga o filtro mas aqui ele tá estragado porque eu passei em cima dele com o trator aí como é que você vai fazer o teste pra saber se o filtro tá bom ou não você vai ligar o trator e vai colocar a mãozinha aqui tá aí você vai ver que vai acender uma luz lá dentro só pra fazer o teste beleza quando acender aquela luz lá porque não tá sugando o ar suficiente aí sim tá na hora de trocar esse meu aqui ainda não tava na uma hora acabei perdendo dinheiro nele né não tava acendendo nenhuma luz lá não tinha essa informação eu acabei perdendo troquei né poderia ter usado ainda mas já troquei deixar um novo o plantio agora beleza eu não vou funcionar porque eu acho que minha bomba injetora foi pro pau de novo tá aí mais onde uma dica aí pra gente estamos na lida e cada vez aprender mais beleza rápido fácil tá então ó evitar tá abrindo aqui para bater ar beleza só fazer a troca dele quando tiver acendendo a luz lá dentro repetindo para fazer o teste coloca a mão aqui ou pede para alguém colocar a mão aqui liga o trator e sobe lá aí vai acender a luz para você saber qual é a luz que ele vai tá pitando beleza abraço até a próxima